Olá, sejam bem-vindos a mais um Prospera Agro aqui no canal Agro Mais. Eu sou a Raíssa Lomonti e hoje vamos falar de uma frutinha deliciosa que faz a diferença para o município inteiro, a jabuticaba. Você já ouviu falar em Casa Branca, no interior de São Paulo? O município é conhecido como a capital paulista da jabuticaba. A cidade tem pés de jabuticaba que correspondem quase ao mesmo número de habitantes, 22 mil pés. A fruta é tão querida pela população que tem até um festival anual realizado durante o período de colheita, gerando diversas oportunidades de negócios para o pequeno município. E para falar mais sobre essa produção diferenciada, a gente vai conversar com o Ludovico da Riva, que é analista de agronegócio do Sebrae Nacional. Olá, Ludovico, seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Olá, prazer em representar o Sebrae e trazer um pouco mais do que o agronegócio do Sebrae faz no Brasil inteiro. Eu que agradeço a sua participação e também chamo para esse bate-papo o Júnior Correia, que é gestor de agronegócios do Sebrae em São Paulo. Oi, Júnior, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Raíssa, Ludovico, satisfação imensa em poder falar com vocês. Vamos bater um papo sobre a jabuticaba, essa fruta deliciosa que nos enche de orgulho aqui no estado de São Paulo. É isso aí. E a tradição da jabuticaba em Casa Branca vem de várias gerações e é até mesmo centenária. Mas como encarar o desafio de modernizar essa atividade que é tão antiga? Vamos conferir. A história começa toda com o meu bisavô, né? Ele chegou na Itália, se instalou aqui. Ele casou, os filhos foram crescendo e ele viu que era uma fruta que produzia muito e que o pessoal gostava demais. Ele começa a plantar, todos os irmãos começam a fazer isso. E aí a gente conseguiu manter todas as propriedades uma do lado da outra. E isso foi prosperando e hoje a gente tem palmares de 60, 70, 100 anos. Tudo que começou porque ele viu um sonho, correu atrás, ele falava que ele ia ter o sonho dele. Uma vez ele até foi parado pela polícia com duas mil jabuticabeiras em cima do caminho. E o cara parou e falou assim, o que você vai fazer? Ele falou assim, ah, vou plantar jabuticaba. Você deve ser louco. E a loucura tá aí, a gente tá aí trabalhando e hoje a gente consegue disponibilizar isso para os turistas. A maioria da família hoje ainda permanece cultivando, no total nós somos nove produtores hoje ainda de jabuticaba. Olá pessoal, meu nome é Júnior Correia, sou gestor de agronegócios do SEBRAE, da unidade de São João da Boa Vista. E hoje nós vamos conhecer a produção de jabuticaba e seus derivados aqui do município de Casa Branca. O município de Casa Branca é a capital da jabuticaba, capital estadual da jabuticaba, inclusive esse produto, né, ele ficou muito famoso e muito reconhecido. Até porque nós temos vários produtores de jabuticaba, vários pés de jabuticaba no município e fortemente ele coopera com a economia local. A família Fagã é uma família muito tradicional aqui em Casa Branca e a Priscila, ela faz parte de uma sucessão familiar, né. Ela sabe onde ela quer chegar, ela tem meta, ela tem objetivo, ela tem propósito. Isso é muito importante, ela tem a veia empreendedora. A gente foi notando que realmente assim, na agricultura, como a gente tem hoje só duas culturas, que é a laranja e a jabuticaba, a gente precisava dar um foco em outros tipos de negócio para agregar. Porque a nossa perda de jabuticaba é muito grande em alguns períodos, né, porque o mercado não comporta tudo que você produz. E aí a gente foi focando para a produção dos derivados e que caminho a gente deveria tomar, o aproveitamento disso. A gente está formando uma coisa de cada vez, né, então nós abrimos o turismo tem dois anos. Foi uma surpresa, porque para a gente é o nosso lugar de trabalho, né. Porque alguém vai vir aqui, ó, em querer? Não, a gente usa amigos, mas a gente nem, nem a gente imagina, às vezes, o valor que a gente tem na mão, né. É importante ressaltar também que o município está desenvolvendo a indicação geográfica da jabuticaba. Ou seja, é uma forma de valorizar esse produto, é mostrando para o consumidor que tem origem, que tem procedência, que tem rastreabilidade, que tem qualidade e, principalmente, tem um valor agregado, que quando esse fruto chega na mesa do consumidor, você pode ter certeza que é a jabuticaba de Casa Branca que vem trazer esse sabor, né, diferente. Inclusive, favorece muito a melhoria da qualidade de vida das pessoas que produzem aqui no município. Olha aí, que maravilha! Ludovico, é bom se alentar que uma coisa é a cidade ter aquela cultura, né, da fruta, do cultivo da fruta, como é o caso da jabuticaba lá em Casa Branca. Outra coisa é ter sucesso. Agora eu te pergunto como transformar essas duas situações em um sinônimo. Acho que uma série de fatores, né. A gente percebeu aí no vídeo, planejamento, nós percebemos diversificação de cultura, nós percebemos assistência técnica, né, preparação do produtor. Tem uma série de itens, né, que a gente observa nas famílias, nos produtores de sucesso. E o SEBRAE está à disposição desses pequenos produtores para atender e atingir esse sucesso almejado. É, até porque para o município se consolidar, né, ser reconhecido como esse produtor, ele precisa investir. Então, os produtores precisam investir e oferecer um produto de qualidade para que possa ser reconhecido, né, Ludovico. E eu vou perguntar para o Júnior, como assim, como um cultivo que passou de geração em geração, como é o caso ali da Priscila, né, Júnior, consegue se manter na atividade lidando com a pressão também familiar, né, estar nesse ramo que já vem de tantos anos, como o produtor pode se libertar de alguns vícios também do passado trazidos aí ao longo de gerações. É importante a gente destacar, né, a gente sempre brinca aqui no SEBRAE, que o passado tem que ser uma escola para a gente e não uma prisão. Ainda mais quando a gente fala na agricultura, onde nós herdamos aí hábitos, né, de produtores furais, enfim, que tem história muito bacana para contar, que tem boas práticas agrícolas, coisas que foram muito bem feitas durante anos e durante muitas gerações, né. Então é importante essa sucessão familiar que chega, esse jovem que chega muitas vezes para tomar conta da propriedade, levar em consideração tudo aquilo, né, que os seus antepassados ali aprenderam, colocar isso em prática, mas também não deixar de lado aí a utilização de novas tecnologias, a questão de inovação. Quando a gente fala de inovação, não é necessariamente trazer algo novo que não existe em lugar nenhum, né. Talvez seja novo para você, né, talvez já exista até no mercado, mas que seja algo que te gere mais eficiência, mais satisfação, aumento de lucratividade, redução de custos, né. E hoje a tecnologia, inclusive, é uma forma de manter o jovem no campo mesmo, né, de conseguir aproveitar aí essas tendências e essas possibilidades para fazer melhor aquilo que já foi feito, né, há muitos anos. Então a gente percebe, né, a Priscila aí no vídeo, ela é uma produtora rural que ela tem esse espírito, traz aquilo, né, de bom que a sua família consolidou ao longo de muitas gerações e traz também esse olhar inovador de trazer propostas bem interessantes, aproveitando aí nessas ondas de consumo também, até porque a gente sabe que o consumidor cada vez mais vai mudando o seu jeito de comprar e é importante que os produtores rurais consigam, né, se adaptar a esse modelo de negócio que cada vez mais tende a ter aí algumas alterações. E o produtor realmente tem que estar ligado nesse aparato tecnológico até para reduzir custos também e se manter por mais tempo na atividade, né, Júnior? Perfeito, né, hoje nós temos muitas maneiras, né, de olhar para a nossa propriedade rural, olhar para o nosso cultivo, entender que nós temos aí boas práticas agrícolas que podem nos ajudar a reduzir custos, né, aumentar o nosso faturamento, melhorar a nossa lucratividade, fazer parcerias para que a gente consiga escalar cada vez mais aí os nossos produtos. O Sebrae tem feito muito isso, né, Casa Branca é um município no estado de São Paulo, mas em todo o país nós temos vindo muito com essa proposta de olhar para esse produtor rural, incentivar principalmente as agroindústrias familiares, é importante entender também que às vezes o produtor ele trabalha com uma commodity e existe sim um mercado muito significativo, muito grande para commodity, mas existem também as agroindústrias que permitem uma forma dele agregar valor no seu produto, né, fazer um processamento, no caso do pessoal de Casa Branca, eles pegam a frutinha, eles fazem dela geleia, faz dela polpa de fruta, né, faz dela licor e aí ele consegue agregar um valor no seu produto e levar também uma experiência diferente aí para o cliente. A gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre esse beneficiamento. Agora, Ludovico, durante a colheita, o município tem um festival específico para essa fruta, não é mesmo? Promovendo ali não só a economia local, mas também um evento turístico. Como o produtor pode usar essa oportunidade para aumentar a produção e as vendas também? Exato, acho que é uma vitrine, né, uma vitrine local que o produtor tem a possibilidade, primeiro de se interar, se integrar com a sociedade, né, mostrar a sua cara, mostrar o seu produto com qualidade, com seleção. A gente viu no vídeo aí muitos processos identificados, né, de seleção do fruto, de diversificação dos produtos, né, inclusão de subprodutos, né, de polpas, de geleias, etc. Então, esse evento serve para que o produtor se mostre para a sociedade, né, faça a integração junto à sua sociedade. E aproveite para divulgar, né, para um turismo rural, a sua possibilidade de um novo negócio. Tá certo. E, Júnior, o município vem trabalhando também, é a questão do selo de indicação geográfica, não é isso? Como está esse processo e qual a expectativa para conseguir essa tão almejada certificação? Conta para a gente. É, o primeiro passo, né, foi o fortalecimento da associação de produtores. Nós sempre brincamos que ninguém faz nada sozinho, obviamente, então, é importante que os produtores se unifiquem cada vez mais, né, então, a associação de produtores, no princípio, já foi formalizada, já tem ali um CNPJ existente. Nós temos uma parceria com o Instituto Federal, daqui da nossa região, que tem feito a proposta, né, que tem elaborado a proposta para que seja apresentada no INPI, acredito que ainda esse ano de 2023. Então, nós estamos justamente nesse momento de levantar as informações, nós sabemos que a indicação geográfica tem duas modalidades hoje no país, indicação de procedência ou denominação de origem. Nós já fizemos estudos laboratoriais, né, para identificar as características peculiares da Jabuticaba de Casa Branca, esses estudos já saíram, então agora é mais mesmo juntar aí alguns documentos para apresentar logo no INPI, se tudo der certo, em breve ter aí o selo de indicação geográfica da Jabuticaba de Casa Branca e os seus derivados também. Maravilha, boa expectativa. Pessoal, daqui a pouco a gente segue falando sobre a Jabuticaba e o potencial de crescimento dessa cultura, especialmente lá em Casa Branca, São Paulo. Mas agora a gente vai para o intervalo, não sai daí, que voltamos já. Já estamos de volta com mais uma edição do Prospera Agro, hoje falando sobre Jabuticaba. Ter o selo de indicação de procedência, de indicação geográfica, auxilia os produtores até mesmo a pensar em experiências aos clientes além da fruta. Vamos conferir. Meu nome é Marina Romano Nogueira, eu sou uma agente local de inovação em nome do SEBRAE. A gente representa o Escritório Regional de São João da Boa Vista e eu atendo a região de Casa Branca. O ALI funciona como uma consultoria de 10 visitas dentro da propriedade em um período de 8 meses. Então o que a gente entendeu dentro da propriedade da Priscila é que ela poderia trabalhar com muito mais do que vender a fruta in natura, que já é uma especialidade do sítio. Então ela entrou na vertente do turismo rural, ela estava iniciando com isso, ela foi atrás, fez o curso de turismo rural do Senar, que é um curso longo de 6 meses, que ela conhece toda a região turística da cidade de Casa Branca, Lagoa Branca. Outra vertente que a gente trabalhou bastante foi a parte de derivados. O que pode ser feito para que essa fruta não seja jogada fora, né? Depois de ter sido investido tanto dinheiro em cima de um pé de jabuticaba para que ele desse frutos, como aproveitar ao máximo essa fruta. Então a questão dos derivados, a parte de polpas, que eles já faziam aqui, mas a gente trabalhou a parte de rótulo, de tabelas nutricionais, visando assim, agregar valor a esse produto e colocar ele no mercado de forma certa, né? Eles passaram também por uma consultoria jurídica para saber quais são as normas que eu preciso ter para passar pela vigilância sanitária, para colocar esse produto no mercado de forma certa, sem erros. Então isso a gente trabalhou bastante com a Priscila, eles são super abertos, pessoas jovens que têm uma cabeça mais aberta para novidades, para as inovações que a gente foi propondo. E eles abraçaram a causa e eu acho que isso vai funcionar muito bem aqui na propriedade deles. A questão mais importante da vida, a gente tentar sempre evoluir, mas eu falo que assim, uma coisa que a gente está tentando aqui, dentro dessa evolução, é ser uma evolução coerente com o que a gente consegue dar conta. Porque crescer muito rápido, nossa, propostas parecem várias, mas a gente está tentando ir uma de cada vez para fazer com qualidade, para manter tudo isso que o meu pai já trouxe ao longo desses anos, sabe? O cuidado que ele tem com a plantação, o pomar está sempre bem cuidado. Isso daí é um plus que a gente tem hoje, quando o pessoal vem visitar a gente, entende o nosso potencial para trabalhar junto alguns projetos. Então eu imagino que vai crescer, sim. Cada dia a gente lá está plantando uma sementinha, só que a gente está crescendo isso devagar. Às vezes a gente fala alguns não, mas é para que seja um sim mais para frente, mais estabilizado e tudo isso. Eu acho que vamos abraçando devagar aí as coisas para crescer mais com coerência, com respeito e com responsabilidade principalmente. Crescer com sustentabilidade, né? Propostas lindas, as jabuticabas da Priscila. Júnior, ela, além da produção de jabuticaba e laranja, também começou a apostar no turismo rural, dado aí o tamanho da produção. É uma estratégia que pode aumentar o leque do produtor? O que você acha dessa ideia aí de agregar o turismo rural? Conta para a gente. Sem dúvida, Raíssa. A Priscila, ela tem incorporado a questão do turismo rural, porque a gente percebe que o consumidor hoje, muitas vezes ele não quer mais só o produto, ele quer ter uma conexão com o seu produto, com o produtor, com a história daquela propriedade, e aí a gente fazer essa conexão entre história, produto, a propriedade em si, dar um jogo muito legal e é possível comercializar esse atrativo turístico, se tornando então uma nova alternativa de renda ali para o produtor. Nós temos alguns exemplos e até uma brincadeira que a gente faz, no caso da jabuticaba, que o pessoal comenta que antes eles tinham pomar, e essa estrutura do pomar servia somente para o pessoal colher a fruta, colocar ali no balde e levar para comercialização. Hoje as pessoas querem ir embaixo do pomar, sentar ali, fazer um piquenique, relembrar a história de infância. Quantos de nós, quando vê a jabuticaba, não remete a alguma memória de infância, aquelas brincadeiras ali. Então, hoje o pessoal tem utilizado tudo isso, essa história, essas memórias, essa lembrança, o produto de qualidade para comercializar. E o consumidor tem gostado muito disso. Por isso, o nosso turismo rural no país tem crescido significativamente. As pessoas têm buscado por experiências, a gente tem visto realmente essa tendência. Ludovico, vamos supor que eu tenho uma produção e quero promover visitas dos meus clientes ao local, fornecer então essa experiência diferenciada. Quais são os procedimentos mais importantes para que o meu cliente, de fato, sinta que ele teve uma experiência diferente? Eu acho que tem que analisar o que o consumidor está esperando, a expectativa, para você conseguir planejar ações, para que você atenda a essas expectativas. O turismo rural geralmente é embasado em sustentabilidade ambiental. Você tem que mostrar que a sua propriedade respeita as normas, respeita a legislação ambiental, tem preocupação ambiental. Outro pilar seria a preocupação social. Como que você, produtor rural ou empresa rural, está inserido na sociedade? Você tem alguma ação social que você desenvolve? Um exemplo é levar escolas públicas, por exemplo, para participar, para conhecer uma plantação de jabuticaba, um exemplo. Então, são pilares social, econômico, ambiental, que a gente analisa, planeja, para que a hora que o consumidor tenha essa experiência, ele consiga não só ter as expectativas atendidas, como que o surpreenda. Como o próprio colega disse, quem não lembra, em criança, subir num pé de jabuticaba, no Brasil era muito comentado isso. Hoje em dia é muito urbanizado a vida. E remeter essas lembranças rurais tem um grande valor para boa parte da população. E saber explorar isso é o grande X da questão para você trabalhar um turismo rural de qualidade. Maravilha. E, Júnior, Casa Branca é uma das cidades que mais produz jabuticabas no Brasil. A gente já falou um pouquinho da união dos produtores, até para a questão do selo, de indicação geográfica, indicação de procedência. Mas qual a importância dessa união para fortalecer a economia do município? O Raíssa, nós entendemos que a união dos produtores é fundamental. E a gente acrescenta essa união que nós chamamos de governança. O que é uma governança? É um grupo composto por alguns atores, inclusive da sociedade. Dentre eles, nós destacamos os produtores, a sociedade civil organizada, as associações que representam as categorias, a prefeitura, por exemplo, e suas secretarias, no caso desse exemplo da cultura da jabuticaba que nós estamos falando aqui, a Secretaria da Cultura é importante estar envolvida nisso, a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria do Turismo, a fim de que seja criado um plano estratégico de trabalho, cada instituição possa, dentro do seu viés de atuação, trabalhar para alcançar esses objetivos. Então, óbvio que a união dos produtores é fundamental, até porque os produtores são responsáveis por se capacitarem, por melhorar cada vez mais a qualidade do produto, para aderir práticas sociais, ambientais, que sejam cada vez mais sustentáveis. Mas é importante a gente colocar também, nessa nossa discussão, a importância de outros atores. Como eu disse, prefeitura, por exemplo, associações, associação comercial, enfim, para que as instituições possam, então, trabalhar juntos para alcançar esse objetivo que é comum. E, claro, não deixar de fora também a sociedade, né? Os munícipes que vivem ali, naquele município que tem aquela vocação. Até porque eles serão consumidores também, serão responsáveis por divulgar a sua própria cidade, nos lugares que estiverem. Então, esse plano estratégico de trabalho cada vez mais se faz necessário para os municípios que querem desenvolver o território. Por isso, o Sebrae tem apoiado através das suas opções, através das suas metodologias, para que a gente consiga cada vez mais potencializar a história da cidade, o produtor, envolver esses atores para que esse plano de trabalho seja cada vez mais estratégico e eficiente também. E, Ludovico, segundo dados do IBGE, o estado de São Paulo tem cerca de 61 mil pés de jabuticadas. Só em Casa Branca é um terço disso, é o número que chama a atenção. Como o produtor pode se diferenciar nesse mercado aí que é concorrido? Olha, eu acho que o colega destacou bem as parcerias. Nós coordenamos a nível nacional o acordo de cooperação entre Sebrae, Senar e CNA, que é o Juntos Pelo Agro. O Sebrae São Paulo executa exemplarmente essa parceria. Nós vimos aí no exemplo do vídeo um agente de inovação do Sebrae elencando várias possibilidades de atuação, inclusive o curso de turismo rural do Senar. Então, essa interação entre as instituições em prol de um único objetivo do produtor rural planejar, estabelecer metas e executá-las com o apoio das instituições é fundamental para eles se destacarem. Não só no município, mas no Estado e no Brasil. Já que eles também estão trabalhando a questão da vigilância sanitária, as certificações necessárias para se comercializar legalmente sem ter nenhum problema de fiscalização. Então, acredito que é uma série de fatores que estão bastante esclarecidos e destacados nesse exemplo que foi colocado aqui. É isso aí. Pessoal, olha, o nosso bate-papo foi bem interessante sobre esse universo da jabuticabas, mas nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigada pela participação de vocês. Júnior, começando por você, deixa um recadinho para o pessoal aí do Estado que está acompanhando o nosso programa. Raíssa, todo o meu carinho, admiração e respeito para os nossos agricultores. Deixar aqui as portas, obviamente, do SEBRAE São Paulo, a porteira sempre aberta para os nossos produtores. Hoje nós temos o Are Rural, que é o agente local de inovação, que chega até o produtor para poder ajudar nas suas particularidades, nas suas necessidades. Então, se você é produtor, quer receber um apoio, um acompanhamento da sua propriedade, entre em contato com o escritório regional do SEBRAE mais próximo, faça parte desse programa que vai ajudar você cada vez mais melhorar o seu agronegócio. Todo o meu respeito, carinho e admiração, um abraço para vocês. É isso aí, Ludovico. Vou pedir também para você deixar um recadinho para os nossos produtores que estão acompanhando e querem entrar em contato com o SEBRAE. Procure o SEBRAE, o balcão mais próximo do SEBRAE, contato físico direto com o balcão do SEBRAE é o mais indicado para a gente poder identificar as demandas e as soluções melhores para cada casa. ou pelo site www.sebrae.com.br onde tem uma série de cursos EAD, cursos online, mas também algumas orientações, inclusive os locais onde o SEBRAE tem a sua rede de atendimento. Procure o SEBRAE que você não vai perder tempo. É isso aí, é o contrário, só tem a ganhar. E eu também me despeço de vocês. Se você perdeu alguma parte do nosso programa, é só acessar a página do Agro Mais no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Prosper Agro. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho